Hoje ela quer sentar pro mais feio do bolo Nas antigas cê tava onde? Esposa da minha não seca meu mole Pode atualizar, deixa inovar Quem quer colar só pra ter mais estar Não puxa meu saco, puxa meu estrago Eu puxo gatilho pra quem tem dois pa Esse porra não é filme, tu é menino Onde o moço mata rindo Pega a visão de quem tá vindo Fente e filo, vai passar o carro o bicho Reza e pega Jesus Cristo Salve, salve família E aí galera, sejam muito bem vindos Pra mais uma edição da Batalha da Aldeia Vamos pedir pra geral encostar Mano, quem veio, veio aqui por nós Então eu quero aí Trocar uma energia sincera com vocês Do começo ao fim Estamos ao vivo pra todo o Brasil, certo? Na Twitch e na nossa parceira também A Tabum, tá ligado? A gente tá transmitindo toda semana os bastidores Aqui da nossa batalha na Tabum E mano, satisfação aí Muito obrigado a comunidade nova Que a gente tá construindo E aqui na Twitch, vocês já sabem, mano É Batalha da Aldeia ao vivo, exclusivo Certo, mano? Pra todo o Brasil e pra todo mundo Então bora pra Twitch também, velho Pra fortalecer, divulgar a nossa transmissão E vamos que vamos Semana passada bateu mais de 10 mil pessoas, mano Estouramos no norte A gente viveu um momento muito único, né? A gente teve uma parada que aconteceu muito delicada De que estávamos fazendo a batalha em plena chuva Foi muito difícil da gente conseguir montar a estrutura aqui pra vocês Com a chuva, a gente fez toda a montagem de equipamentos Mano, trouxemos tudo do bom e do melhor pra acontecer A batalha tava pegando fogo E a gente precisou desligar os equipamentos Por conta que a polícia chegou Nós não estávamos com as autorizações devidas E, mano, a gente Fizemos o caso Com respeito, mano Desligamos o som Só que bateu uma revolta em mim, tá ligado, mano? E a batalha, velho O rap, o hip-hop, ele nasceu do protesto Se a gente não protestar por aquilo que a gente luta, mano A gente nunca vai conseguir aquilo que a gente quer Tá ligado, mano? E de forma alguma eu quis ofender Nenhuma autoridade, tá ligado? Jamais no vídeo vocês podem ver que Eu não ofendi ninguém Eu apenas deixei um recado Pro nosso prefeito E pro nosso secretário de cultura Chegou neles o vídeo Eles ficaram chateados, né, mano? Chamaram a gente pra uma conversa Hoje fizemos duas reuniões com o Poder Público Quinta-feira tem mais uma E, mano, a gente já enxergou melhoria pra caralho, tá ligado? Já temos um gerador ali, ó Exclusivo pra nossa energia, tá ligado? A gente não vai ter que ficar puxando gato Não vai ter que fazer mais nada disso Futuramente queremos ter banheiros químicos Aqui na batalha pra todos Poder usar da melhor forma Principalmente pras mulheres, né, mano? Aqui é complicado, né, mano? Pra usar o banheiro na praça Quando não tem lugar, né? Apropriado A gente também quer ter ponto de internet Aqui pra nós Pra gente poder desfrutar da tecnologia Que a estrutura da cidade oferece Pra poder fazer as batalhas Queremos também ter o policiamento, né, mano? Pra trazer segurança pra todo mundo E, mano, a gente quer ajudar a nossa cidade Tá ligado, mano? E eles estão dispostos a isso Então, família, nós temos que fazer a nossa parte também Tá ligado? Então eu vi que ali em algum momento Nós estávamos errados, né, mano? De não ter as autorizações Então a gente não pode estar Querendo falar algo Se a gente também não tinha acertado tudo E, mano, hoje foi conversado, mano E a gente tem que agradecer aí Pela atenção que estão nos dando Uma salva de palmas aí, certo, mano? Que a gente tá aí lutando, mano É uma conquista Só de a gente ter atenção aí do pessoal A gente tá feliz pra caramba E as coisas vão melhorar A gente tá aqui há cinco anos, mano Não é brincadeira A gente tá aqui, mano Lutando pra caramba Pra gente ter autonomia, mano Pra gente ter a liberdade De poder fazer a nossa cultura viver E é isso, família A única coisa que eu peço pra vocês hoje, mano É energia sincera, velho Na moral, hoje nós trouxemos um time Selecionado de MCs Tá ligado? 16 MCs brabos Infelizmente, hoje não tem vaga pra sorteio Pra novos talentos aí Semana que vem tem, tá, mano? Mas a gente escolheu MCs brabos pra colar hoje Alguns estão vindo pela primeira vez na BDA E, mano, a gente quer que vocês recebam A galera do começo ao fim com vibe Mano, semana passada Deu mais de mil pessoas aqui na chuva A gente viveu um dos melhores dias da BDA Da nossa vida, mano Foi algo que, tipo, trouxe transformação E, mano, a gente quer dar continuidade nessa energia, mano Pra não deixar o bagulho cair O Brasil inteiro tá assistindo vocês Muita gente quer ver vocês com a vibe lá em cima Porque o sonho de muita gente tá aqui E eu sei que tem gente do Nordeste Gente do Canadá Galera que tá aqui colando Mano, pela primeira vez na BDA, mano Que tá aí, ó Afim de desfrutar desses melhores momentos Então, mano Vamos ver se vocês estão vivos, galera Do fundo do coração mesmo Eu quero ver Eu quero ver Ai! É disso que eu tô falando, quebradinha Cadê os MCs? Vamos falar os MCs de hoje Eu preciso de um celular Instagram da Batalha da Aldeia Já aproveita e segue lá Arroba Batalha da Aldeia no Insta Já tamo aí com 1,2 milhões na nossa comunidade, véi Cês são foda Temos hoje Temos hoje Vini Mike Z Pela primeira vez na casa Diretamente do RJ Batalha do Coliseu Spike Diretamente do Rio Grande do Sul A Nicolás Walter O Prado O Prado veio hoje Então Diretamente de Itapivizeol O monstro tá na casa Do Rap A Braba tá novamente aqui pra tomar de assalto O Levis O Príncipe de Guarulhos também tá aqui JP O Prado O Prado destaque da BDA 5 anos Basque O líder do ranking da BDA Diretamente do Rio de Janeiro Neo O monstro da Baixada Santista Revelação até então De 2022 Sabu The Big tá na casa Big Mike Ele que também tem rimado pra caralho Foi destaque da semana passada Diretamente do Vitoral Tubarão O campeão da semana passada Também tá na casa Diretamente de Ribeirão Preto Interimador de São Paulo Guri E pra fechar a chave Ele que já no Cola faz uma cota Desde dezembro do ano passado Na BDA 5 anos Criado de São Gonçalo Batalha no Tanque Tá na casa Johnny MC Oi? Acho que ainda falta uma rede E temos também Ó Calma que não acabou Tá? Não finalizando Desculpa que As artes da BDA Postaram uma coisinha aqui no meio Eu não vi O maior campeão da BDA Tá na casa Coach MC E agora fechando a chave O campeão da semana passada Também na edição de duplas Ele que também é um monstro sagrado das ruas Também no seu espaço Barreto Agora vai Desculpa aí MC Não, não foi Já foi, né? Vamos ao DJ mais uma musiquinha e começa É o seguinte Uma música DJ do França Uma salva de palmas pro nosso DJ aqui Que tomando essa porra Tá ligado, mano? Nós quer ver Nós quer ver os beats mais cabuloso hoje Uma musiquinha Mas já volta com a primeira batalha da noite Certo, mano? Então, mano Aguardem, filhos! Nesta armadilha, eu sou o trap Nela, o pigama, se eu faço, no cap Astro World na pista, me sentindo o trap Subindo no ranking enquanto ela desce Uh, shit Hoje ela quer sentar pro mais feio do burro Nas antigas, cê tava onde? Esposa da minha, não seca meu mole Pode atualizar, deixei no vago Quem quer colar só pra ter mais estar Não puxa meu saco, puxa meu estrado Eu puxo gatilho pra quem tem dois pa Tchau